Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Volta de Eliana é bastante aguardada por diretores. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Como todos sabem, a apresentadora Eliana está alguns meses afastada de seu programa. Tudo porque a loira deu à luz a Manuela, sua segunda filha. Nos bastidores do SBT, a volta da comunicadora é bastante aguardada pelos diretores. O fato é que a alta cúpula do canal acredita que a volta de Eliana desperte a atenção do público, fazendo com que o programa alcance uma boa audiência. Além disso, vários quadros novos estão prontos para serem exibidos. Porém, só irão estrear após a volta da apresentadora. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.